Véspera de Ano Novo, cidade de Jaú ficou quase que debaixo d'água. Vamos bater um papo de novo com a repórter Thaisa Barcelos, que tem informações a respeito da cidade de Jaú. Muitos pontos de alagamento, né Thaisa? Exatamente, Colim. Nós continuamos em Dois Córregos e esse ponto mostra exatamente como Dois Córregos está conectada com o Jaú. Porque a água que sai daqui do Rio do Peixe, ela desemboca no Rio Jaú. E aí, quando acontece essa devastação que nós vimos na última quarta-feira, no último dia 28 de dezembro, que também se refletiu em Jaú, a cidade entrou em alerta, o nível do Rio Jaú subiu. Na véspera de Ano Novo, muita gente que queria só festar, ficar tranquilo, também precisou entrar em alerta, viu? Jaú registrou alagamentos. Nós temos aí um balanço dessa tempestade e muita água que alagaram a região do Pascano e do Torino, ali na entrada do Jardim São José. Também registraram muita enxurrada no final da tarde, Jardim Dona Emília, Jardim São Crispim e proximidades do Hospital Amaral Carvalho. E essa chuva, minha gente, continua. A gente está debaixo de um sol forte aqui. Quando o sol vem ardido, quem mora no interior já sabe que a chuva vai vir. E realmente existe essa previsão. Aqui em Dois Córregos, tudo o que acontece por aqui se reflete também em Jaú. Pelo menos até quarta-feira, a previsão de chuva vai aumentando até chegar em 80% na quarta-feira. Depois ela volta a dar uma queda aqui na cidade. Então, de acordo com o IPMET também, há um alinhamento de chuvas, de Ourinhos a São Carlos, que está atravessando o estado e realmente fez isso na tarde de sábado. E até terça-feira, portanto, até amanhã, baixas pressões sobre o continente, instabilidades sobre todo o estado de São Paulo, o que provoca chuvas e trovoladas. Colim.